Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje vou bater um papo rapidinho com vocês e falar pra vocês algumas coisas que você pode fazer pra melhorar a vida de todo mundo ao seu redor, certo? E isso é algo que provavelmente você acha que é exatamente o oposto disso, ajudar outras pessoas, tá? Muitas vezes você faz algo pra alguém, você ajuda a sua vizinha, ajuda alguém que você vê na rua, com as direções e isso com certeza vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa, vai ajudar ela naquele momento porém eu queria que você focasse em algo que vai mudar a sociedade como um todo e vai começar no individual, tá? Antes da gente começar a tentar resolver os problemas do mundo, o que a gente deve pensar? Arrumar a sua própria casa, tá? Antes de encontrar soluções pro problema que tá no mundo, tá? A maioria de nós, a gente acha que tem a solução pra todos os problemas no mundo porém, quando a gente vai olhar a nossa própria vida, não tá organizada, não tá do jeito que a gente queria existe muita coisa pra se trabalhar, então por que não começar nisso? Eu queria que você focasse em algo que vai fazer a diferença na sua família, na sua casa e das pessoas que dependem de você, se você tem alguém que depende de você se você não tem, um dia alguém vai depender de você e quando você pensa em você, quando você pensa em melhorar a sua vida agora em comer melhor, em treinar mais em trabalhar o mais duro que você puder, em ser o melhor estudante você tá pensando também, você tá, essas suas, esses benefícios não estão parando em você eles estão tendo uma consequência em toda a sua comunidade que você tá envolvido imagina o seguinte, quando você é mais saudável, quando você faz escolhas de vida mais saudáveis, quando você escolhe o alimento que você coloca na sua boca você pensa nas consequências da atividade física que você faz digamos que você, daqui a 40 anos, você com certeza vai ter uma vida melhor vai ter uma saúde, uma melhor qualidade de vida do que uma pessoa que não pensa em nenhuma dessas coisas olha ao seu redor, seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós olha quantos problemas de saúde eles têm e eu digo isso partindo dentro da minha própria casa, tá eu olho pros meus avós, pros meus tios eles estão infelizmente numa condição de saúde, de vida que eu particularmente não quero estar e alguns deles acabam preocupando a família acabam se tornando dependentes da família e eu, eu quero viver até 127 anos isso é um recorde que eu quero bater, certo é uma meta minha porém, em 127 anos eu não quero viver entre idas e vindas pro hospital eu quero fazer o máximo que eu posso fazer agora pra prevenir com que eu não faça isso, com que eu não preocupe minha família com que eu gaste os melhores momentos com meus filhos com meus netos, com meus bisnetos eu quero que eles estejam comigo e compartilhem nos melhores momentos eu não quero gerar uma preocupação a mais pra eles porque eu sei o quanto é difícil você ser um adulto bem sucedido nessa vida é um passo muito difícil então, se os meus filhos estão lutando pra organizar a vida deles criar os seus próprios filhos criar seus próprios netos eu não quero dar uma preocupação extra pra eles e quando você pensa em você você também tá influenciando toda a geração que vem por trás que vem atrás de você muitas vezes você até influencia os seus pais quando você é jovem e começa a praticar atividade física você começa a ter hábitos mais saudáveis daqui a pouco quando você é mais independente financeiramente se você mora com seus pais ainda você pode escolher a alimentação você pode influenciar positivamente a sua família a se alimentar de maneira mais saudável a praticar mais atividade física você que é pai você vai influenciar o seu filho o pai, os pais são os heróis dos filhos então eles vão querer imitar o que quer que você faça por isso que você vê uma criança que tem um pai que fuma ela pega um pirulito e finge que tá fumando porque ela quer imitar o pai ela acredita que o pai o meu pai só quer o melhor pra mim portanto se ele faz isso isso deve ser o melhor pra ele essa é a mentalidade da criança porém muitas vezes ela vai imitar um comportamento que assim como é ruim pra você vai ser ruim pra ela também por isso que filhos de pais obesos existem várias pesquisas sobre isso e tem uma maior probabilidade de se tornar também obeso filhos de pais que bebem regularmente alcoólatras tem uma grande possibilidade também de se tornar alcoólatras no futuro filhos de pais que fumam e que usam outros tipos de drogas ilícitas ou ilícitas vão tender a fazer aquilo também certo? não vou dizer que é todo mundo mas tem uma influência sim influência negativa então eu queria que você pensasse o quanto você vai melhorar a vida de todo mundo ao seu redor se você cultivar hábitos saudáveis de atividade física e de alimentação saudável de leitura tudo isso vai ajudar todo mundo que está ao seu redor você se tornando um cara mais disciplinado um cara mais organizado um cara mais determinado a conseguir os seus objetivos você vai melhorar a condição financeira da sua família e imagina se todo mundo estiver trabalhando nisso todo mundo se preocupasse com isso não só pra ele mas pensando na influência na propagação que esse ato vai ter nas pessoas que estão ao seu redor você terá um impacto gigantesco e até no nível de custos do estado você imagina o seguinte você acha o SUS é gratuito beleza mas nada é de graça alguém está pagando nós estamos pagando vocês estão pagando quem paga imposto no Brasil está pagando pelo SUS imagina o seguinte se você aos 50 anos de idade precisa de uma cirurgia cardíaca que custa 100 mil reais 500 mil reais que é muito caro uma cirurgia cardíaca esse dinheiro vai estar vindo dos cofres públicos imagina se você não gerasse esse gasto imagina o quanto de gasto desnecessário é gerado pra tratar doenças que poderiam ter sido evitadas tá infelizmente nossos pais nossos tios nossos avós não tiveram a informação acesso à informação que a gente tem porém você que está vendo esse vídeo você tem acesso à informação você sabe o que é melhor pra você você acorda todo dia e pensa cara eu não devia estar comendo isso eu deveria estar me exercitando você sabe disso então falta aquela ação opa desculpa então se você não pensa cara não eu vou comer isso eu vou cair na tentação de não treinar hoje pensa na consequência da repercussão que isso vai ter em todas as outras pessoas que estão ao seu redor certo? então na verdade sendo egoísta pensando em você pensando na sua saúde você também está pensando nessas outras pessoas tá? não é simplesmente quando você posta um selfie quando está tomando a vacina ou quando você posta um selfie quando está dando uma fazendo uma doação alguma coisa do tipo eu sei que muita gente cai nessa não quero falar bem sobre isso mas cai nessa querer mostrar pra todo mundo o quão bom você é tá? as coisas que você faz que realmente te tornam bom que te tornam mais forte que te tornam melhor a cada dia não é algo que provavelmente você está postando todos os dias tá? você não posta todo treino que você faz toda alimentação boa que você faz toda página de um livro que você lê você não precisa ficar falando pra todo mundo que você está fazendo aquilo eu faço isso porque isso faz parte do meu trabalho também mas eu garanto pra vocês a maioria das coisas que eu faço que vão melhorar a minha vida eu estou fazendo no segredo do meu quarto eu estou fazendo na intimidade da minha casa eu estou tomando essas decisões todos os dias e é algo que eu estou fazendo por mim que automaticamente está ajudando as pessoas ao meu redor está ajudando meus pais meus pais se tornaram bem mais saudáveis meus irmãos meus tios por conta da influência que eu preguei pelo fato de eu estar buscando um estilo de vida mais saudável então eu quero que você pense nisso pense em algo que você pode fazer por você que com certeza se está te tornando mais saudável mais forte mais inteligente mais resiliente todos os dias provavelmente está melhorando a vida de todo mundo ao seu redor também então pensa nisso comenta aí embaixo o que você achou sobre esse tipo de vídeo e a gente se vê na próxima valeu a gente se vê